Campeonato do Rio, Vasco e Friburguense em São Januário, Donizete ganha do zagueiro, a bola fica para Juninho chutar Vasco 1 a 0. Segundo tempo, Pedrinho bate a falta, o goleiro Adriano espalma e Luiz Cláudio aumenta para o Vasco 2 a 0. Vinícius arrisca de fora da área e diminui para o Friburguense, Vasco 2 a 1. Donizete sofre pênalti de Cadão. Pedrinho cobra, final Vasco 3, Friburguense 1, Vasco lidera o segundo turno com 6 pontos em 2 jogos.